Olá, eu sou a Camila Abdo e estou aqui no PSL para apresentar a vocês os nossos pré-candidatos. Qual o nome do senhor? Paulo Roberto. Senhor Paulo, qual o cargo? O cargo pretendido é o estadual. O senhor é pré-candidato a deputado estadual. Caso o senhor seja eleito, quais são as suas propostas? Nós temos várias propostas, né? Uma delas é a área social, na qual nós queremos trabalhar com as comunidades, criando centros, na qual vamos trabalhar com essas comunidades, para que elas possam ter um lugar que possa realizar os seus eventos, o ensino religioso também possa ter um lugar adequado, reservado, que não atrapalhe a cidade. Outra coisa que nós queremos também trabalhar é na área do meio ambiente, que é na área da reciclável. O que quer dizer reciclável? É reutilizar o lixo, reutilizar o lixo de uma forma adequada e mais certa. Escola sem partido, apoia? Não, a gente, eu acho que tem que ter um partido nas escolas, né? Para trabalhar com as nossas crianças, porque está complicado, né? A gente que é pai, a gente sofre, eu creio que sim, apoia. O fim do Estatuto do Desarmamento, apoia? Sim, o cidadão de bem, ele está sofrendo muito hoje. Sofrendo como? Sofrendo porque hoje os bandidos estão armados e nós, cidadãos de bem, estamos desarmados. Então eles vêm para cima com tudo. Por quê? Eles têm certeza que eles vão encontrar o pai de família desarmado. Então ele vai pensar duas vezes para entrar numa casa, vai pensar duas vezes para poder fazer um assalto. Então eu creio que sim, tem que haver sim, tem que, eu apoio essa lei. Candidato, muito obrigado e uma boa sorte. Eu que agradeço, obrigado a vocês.